Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é Vivendo com Sabedoria e o tema para hoje, Vivendo como Filhos da Luz. Viver como Filhos da Luz é o mesmo que andar na luz. Porém, o que significa andar na luz? Do ponto de vista espiritual, andar na luz significa decidir, exercitar o pensamento, exercer a força de vontade num sincero esforço de representar a Cristo na amabilidade de caráter. Não devemos nos satisfazer apenas em dizer, sou um filho de Deus. Estamos contemplando a Jesus e pela contemplação somos transformados à sua semelhança. Assim sendo, andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Nos primeiros versos de Efésios 5, Paulo em primeiro lugar chama a atenção para o uso de palavras vazias. Efésios 5, 6 O apóstolo identificou que pratica vários pecados sem arrependimento nem vergonha, como pessoa imoral, impura ou avarenta, e fez uma avaliação direta. Os que estão em Cristo e destinados a participar do seu futuro reino, não devem agir como aqueles que estão sem Cristo. Efésios 5, 5 Em seguida demonstrou preocupação com o efeito de palavras vazias. Ou seja, os crentes podem ser enganados por linguagem explícita a pensar que o pecado sexual não é tabu ou podem até mesmo ser atraídos para tais pecados. Quem é enganado assim corre o risco do juízo final de Deus. Efésios 5, 6 A expressão a ira de Deus é desafiadora. Ira ou raiva de Deus sugere um contraste com a variedade humana temperamental habitual. Efésios 4, 31 É a resposta devida de um Deus paciente e justo contra o compromisso obstinado com o mal, não uma reação explosiva e enlouquecida a alguma infração menor. Além disso, as menções à ira divina ocorrem com mais frequência no contexto de advertências bíblicas inspiradas sobre a proximidade dos juízos divinos. Apocalipse 6, 12 a 17 Apocalipse 16, 1 a 16 e Apocalipse 19, 11 a 16 As advertências de Deus sobre seus próprios juízos vindouros representam um ato de graça visto que os seres humanos são por natureza filhos da ira. Efésios 2, 3 Sujeitos a esses juízos A vida em Jesus é uma vida de alegria O apóstolo Paulo escreveu Alegraivos sempre no Senhor Outra vez eu digo alegraivos Filipenses 4, 4 Quando a luz do céu pousa sobre o ser humano sua fisionomia expressa a alegria do Senhor na vida É a ausência de Cristo na vida que torna as pessoas tristes e de espírito cético É a falta de Cristo que entristece o semblante e a vida se torna uma peregrinação de suspiros Alegria é o tema principal da palavra de Deus para todos quantos o recebem Por quê? Porque tem a luz da vida A luz traz alegria e essa alegria se exprime na vida e no caráter E por bondade Lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Eis que venho sem demora E lembre-se que a voz é nossa Mas a palavra é de Deus Bem, amanhã tem mais Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João 5,39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus E aí Música